Olá, muito boa noite. Está começando agora o programa Armazém, trazendo as novidades culturais aqui de Caxias do Sul e também da Serra Gaúcha. Para embalar essa quinta-feira, a gente recebe aqui no Armazém a dupla Mone e Willi, que sai em fase final de gravação do seu primeiro CD. E é com eles que a gente conversa agora. Tudo bem com vocês? Tudo beleza. Tudo certo? Primeiro, eu queria que você me contasse um pouquinho da trajetória dessa dupla. Eu e a Mone participamos de vários momentos de orquestra, toquei na orquestra, coral, ela também cantou em coral de igreja. Com o tempo depois, nós casamos e ela acabou cantando para os nossos filhos. E aí que a gente descobriu, eu faço música jingle, música de comercial, e ela acabou participando. A gente nem sabia que ela cantava, né? Dentro disso, meu Deus, casei com uma cantora. Por acaso, deu certo. E como é que vocês definem o som de vocês? O que vocês gostam de tocar e cantar? Música brasileira. Muito MPB. Muito MPB. MPB? É. Música popular gaúcha, na verdade, a gente está fazendo, que é música brasileira, sim, mas é mais puxado para a semente cair perto do pé, né? E por que esse estilo? É o que vocês ouvem desde criança? Eu ouvia muito. É, a gente ouve bastante. Eu sempre ouvi muita música brasileira e música gaúcha, popular, isso citando música popular, porque eu tocava, o professor Merônio tocava violão clássico, então estava nessa linha também. Mas com música brasileira, então eu ouvi muita música popular. e gaúcha, a Vitor Ramil, Cleiton Cledir, essa coisa foi uma coisa natural que vai puxando a gente, né? Por aí, né? E agora, então, vocês estão em fase final já, né? De gravação do CD de vocês. Como é que surgiu a ideia desse CD? Posso continuar dizendo? Eu falo demais. Sim, sim, fala melhor. É, sim, na verdade, é uma... São só seis músicas, um CD só de seis músicas, é uma amostra, assim, de composição, que é o que eu faço, né? Mas aí a gente começou a incorporar essa questão de apresentar, né? Que justamente é onde entrou a Mônio, né? Aliás, as coisas que eu tenho composto têm, assim, os acordes para a voz dela, essas coisas todas, né? Vai se encaixando com o tempo, isso aí, né? Você já tem essa facilidade, né? Um já conhece o outro, então fica mais fácil. Sim, ele está compondo e aí, em casa, aquela função toda, daí tu... Ele já está na... ainda não tem a letra, mas eu já estou lá na... captando, né? Ele começa... É, começa uma fase de criação. Inclusive os guris em casa também, né? Os guris, cachorros. Então vocês estão sempre compondo, ensaiando? Sempre cantando em casa. Sempre cantando em casa. Isso, no toque do celular, tem a voz da Mônio, as coisas assim, né? Os detalhes. E quando, que é a previsão de lançamento desse CD? É para março. Março, é. Já está gravado. Março vai ser entregue essa fase final que está sendo feita agora toda. Demorou muito o processo de gravação ou não? É, foi durante o ano. Durante o ano, em várias etapas, assim. Tem algum tema específico às canções ou é mais livre? São... são várias, várias coisas. Nós falamos de coisas nossas, pessoais, assim, de cidades em que a gente tem contato e viveu, e nossos parentes, né? Meu avô fala uma coisa assim, né? E é, e coisas das crianças, e coisas do nosso conviver. É uma coisa natural foi acontecendo. Sim, vai puxando as vivências, é. É natural. Que se gosta e vai ser... A gente vai descrevendo, né? Isso. Como um livro, um escritor, escreve as coisas que ele vive, ou viu, né? É natural. Vocês escrevem e interpretam ainda. Interpretam. E vocês vão estar se apresentando, então, aqui em Caxias, nesse mês, né? Quando? Ah, sim. 28. Dia 28 de fevereiro, ali na frente da igreja... São Pelegrino. São Pelegrino. Às duas horas. É música daqui, é o nome do projeto, que é, inclusive, a prefeitura faz parte, como o nosso CD faz parte do Financiarte, né? Esse projeto aí também tem uma participação da prefeitura. E vai ser lá e dia 4 de março, na Casa de Pedra. É uma apresentação, assim, externa, é uma coisa que vai acontecer em vários pontos de Caxias, sabe? Durante a festa da uva, né? Ah, durante a festa da uva, música daqui, né? É. São compositores que são daqui, a música é própria e eles se apresentam também, né? Então, o pessoal que já está pronto, assim. Claro, valorizar, né? A cultura daqui. Bem interessante. Em pontos aqui tem... Com certeza. Bons trabalhos, sabe? A circulação, né? Vamos deixar os contatos de vocês, então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho. Ok. Pode ser pelo celular, o meu, 912-7704, Willy. E também pode... Na fanpage. Na fanpage no Facebook. No Facebook, Willy e Moni. Que hoje está muito fácil achar tudo pelo Facebook, né? Muito fácil achar, é. Sim, nossa. Está simples. Tudo fácil. Está certo, então, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa. A gente se agradece. Obrigada. Muito obrigado. O armazém de hoje fica por aqui, mas a gente fica também com o som da dupla Moni e Willy. Até amanhã. Eu quis fazer uma canção brasileira Encher os versos de tupi E desfraudar a bandeira Cobrir com passos de jazz E da proa até o conversa Encher diversos meu país Que aqui jacaranda Laranja camota Cravos e cristais o ano inteiro Gavião, campeiro, arara, sanga, butiá E tem rio pra pescar Teu sol me faz cantar, encher a mata e o ar Diversos flores, aves e estrelas Coisas brasileiras não me param de soar E tem rio pra pescar Per Bruno, Casey Zubinando E tem rio pra pescar Levado por Goso Já viu o show